Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui novos conteúdos grátis pra vocês agora no Playstation 4 e 5 E também temos aí o FIFA 23 em sua versão grátis galera, exatamente FIFA 23, jogo no qual já lança hoje, exatamente e dá pra jogar de graça Experimentação pra vocês, basicamente aí quase de graça, praticamente de graça, eu vou dizer assim né Vocês já vão entender, eu vou falar disso e mais informação também pra vocês ficarem atualizados, então vamos ficar até o final Antes de começar, clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal, se inscreve no canal se você é novo, ativando o sininho e colocando todas as notificações ativas Senão o YouTube não manda os vídeos novos pra vocês, lembrando que a Gameflix ainda tá na promoção, vai só até amanhã dia 28 viu galera Aqui são mais de 5 mil jogos passados e você vai pagar 290 ano e 206 meses, você pode escolher a D do jogo que você quer jogar Jogo atual, jogo atual, antigo, lançamento e até os próximos que saem, cara, vale muito a pena Está o primeiro link aqui embaixo na descrição, abri a descrição, primeiro link, terceiro ou segundo link, link direto pro WhatsApp pra você tá tirando dúvida lá e adquiri-lo Pois bem né galera, isso mesmo mano, FIFA 23 grátis, vamos se dizer, quase grátis, pra vocês não falar Ah, clickbait, clickbait, não sei o que, porque é só 6 reais, você vai pagar 6 reais pra jogar o FIFA 23, exatamente Mas cara, 6 reais, a gente pode se dizer que é praticamente de graça, 6 reais aqui na universidade não compra nenhum salgado, pra vocês terem uma ideia Não dá nem pra lanchar, tá ligado? Só se for pão Enfim, mas por 6 reais você vai conseguir jogar o FIFA 23 no lançamento, cara, exatamente Por quê? Porque nesse exato momento o EA Play está 6 reais E pra quem possui a assinatura do EA Play, tem acesso a um catálogo com mais ou menos 50 jogos E além disso, a experimentação do FIFA 23 10 horas pra jogar FIFA 23 Então assim, é uma boa oportunidade pra aqueles que querem jogar, pra aqueles que querem testar, tá querendo comprar o FIFA 23 Vê como é que tá a tua noção E pra isso, cara, vale a pena Você tá jogando o jogo por esse período Se quiser comprar, você vai e compra, tá? E se por sinal, quiser comprar, inclusive lá no site Eu recomendo que vocês peguem lá no site, porque lá no site tá na promoção até amanhã O FIFA 23 no melhor preço Como vocês podem ver aí, ó Duzentim, Vitalício, tá? E é na sua conta Ele tá ali, ó, na parte de cima O antepenúcio do lado do Call of Duty Vanguard, tá? Primeiro link embaixo da categoria das promoções Mas que eu já vou entrar também, tá? Mas enfim, aqui a gente tá falando da questão de você experimentar o jogo primeiro Se quiser comprar, é algo que vem depois pra vocês aí Se liga só EA Play já liberou o teste do game Se liga só Pra quem está ansioso pra jogar o FIFA 23 Mas ainda não decidiu se vai comprar o game no lançamento Eis a boa notícia A assinança do EA Play já pode testar o jogo agora A demonstração dura apenas 10 horas no console E para fazer isso é muito simples Primeiro, você tem que ter a EA Play Que tá na promoção por 6 reais um mês Um mês, tá? Pra novos clientes aí e tudo mais Depois de confirmar a sua assinatura Você vai acessar o Play Store e acessar a página do FIFA 23 Depois que você tem a assinatura Vai lá no FIFA 23, no Play Store Vai procurar por ele Ali vai ter uma versão de você baixar no EA Play o teste, tá? Caso a primeira opção não esteja teste grátis dentro da loja do game Clique em... Naquele... Aí apareceu os três pontinhos Aperta e atualiza a plataforma Já vai aparecer a versão ali Você vai selecionar a versão do FIFA 23 pra download E você vai poder jogar o jogo por 10 horas Aí você joga, testa, vê de qual é que é E os assinantes terão o contador para constar quanto tempo o teste ainda falta pra aproveitar Ou seja Ah, não posso jogar as três horas seguidas Mas você pode jogar, vamos supor, hoje Você joga três horas Amanhã mais três horas Depois de amanhã mais três horas E depois fica faltando mais É... Três, seis, nove, um Aí você tem mais uma horinha pra jogar, entendeu? Dá pra você jogar picado Você parou de jogar O cronômetro para também, entendeu? Simplesmente funciona desta forma Pra quem quiser assinar a promoção do EA Play de seis contas Eu vou deixar o primeiro link aqui embaixo pra vocês E galera, pra quem possui o jogo Assassin's Creed Valhalla Saiba que tem novos conteúdos de graça Gratuitos Pet que é o 1.0.1 De Assassin's Creed Valhalla Chegou hoje Exatamente A atualização implementa melhorias gerais E adiciona um novo pacote de tumbas dos caídos Tudo de graça pra quem já possui o jogo esse pacote Tá, ó A Ubisoft anunciou que esse pet já está liberado hoje a partir das nove horas Então já está liberado esse vídeo assinando pra vocês por volta de meio dia O conteúdo inclui o segundo pacote de tumbas dos caídos Uma nova opção de assentamento e melhorias E a partir dessa semana os jogadores podem construir Runiforg em Revestorp Caraca, quase a sua palavra O abrigo está disponível a partir do nível 4 E concide em uma forja capaz de transformar vantagem do equipamento em runas Sem suporte para itens da expansão Para isso é preciso demonstrar a peça e pegar em quantidade pré-definida da prata Então basicamente isso Outra novidade também nesses conteúdos grátis Fica por conta do recompensador de sistema de tumbas dos caídos Que é por toda a Inglaterra Três novas masmorras exploráveis estão espalhadas e prometem oferecer segredos Enterrados em uma civilização caída Os cenários incluem quebra-cabeça, armadilhas, pontos de mergulho e muito mais E esse update ainda implementa melhorias em mecânica e sistema de expansão Além de corrigir problemas de progressão em eventos de mundo aberto Por fim, bugs de duplicação de itens na interface do usuário E recursos de áudio foram eliminados e corrigidos para vocês Então enfim, quem possui o Valhalla, que joga, tem as novidades de graça para vocês E o jogo é o PS4, One, Series e PC disponível para todos vocês E ainda falando do jogo do Ubisoft, galera Temos novidade na área Se liga, o Ubisoft está trabalhando em uma versão Game of the Year de Farquay 6 Exato, essa nova versão deve contar com todo o conteúdo já lançado para o jogo Ou seja, tudo que lançou para o jogo de forma separada Para você adquirir o DLC, expansão, etc, etc Tudo vai estar nessa versão Game of the Year Então para quem não tem o jogo, vai comprar essa Game of the Year Costuma ser um preço acessível, inclusive com tudo do jogo A versão base e todos os conteúdos já lançados Exatamente, então está planejando ser lançado Aqui fala que as expansões já lançadas E outros novos conteúdos que ainda possam vir junto Vai estar tudo nessa versão A informação foi descoberta pelo usuário Aguior Namete lá no Twitter Famoso por vasculhar arquivos na Microsoft Store Onde encontrou imagens praticamente confirmadas dessa versão do jogo em desenvolvimento Vale lembrar que atualmente já existem 3 expansões de Farquay 6 Sendo elas os vilões de Farquay 3, 4 e 5 Que contam com elementos roguelike Além de contar com a história desses personagens Então tudo isso estaria disponível para vocês Nesse upgrade basicamente Outra possibilidade é que a Ubisoft esteja trabalhando em uma expansão para o jogo Que ainda não foi anunciada para o público Essa expansão pode chamar a atenção de novos jogadores Em se aventurar em Farquay 6 Resta aguardar para mais detalhes em breve Enfim, está aí novidade sobre Farquay 6 E galera, para quem não sabe A Sony dá muita credibilidade para a Call of Duty Inclusive ela está louca se o Call of Duty sair do Playstation Como vocês sabem, né? Porque agora a Activision é da Microsoft Ela pode fazer o que ela quiser no futuro com Call of Duty E não levar ele para o Playstation Mas enfim, de certa forma no momento Call of Duty ainda vem para o Playstation Que é o caso do novo código desse ano Que é o Call of Duty Modern Warfare 2 Jogo muito aguardado Inclusive eu testei o beta até ontem Eu gostei muito do jogo em si Pelo menos eu E a Sony divulgou que vai ter um bundle Focado no Playstation 5 Com Call of Duty Modern Warfare 2 Bundo basicamente você compra o console E vem o jogo incluso Muito legal, né? Então para quem vai comprar o console Talvez na data do Call of Duty ser lançado Às vezes encontra o bundle e vale até a pena Porque esses bandos você compra basicamente o preço do console Só que você vem com o jogo na faixa Que provavelmente não vai ser tão barato E lembrando que Call of Duty Modern Warfare 2 Também vai estar no site em sua pré-venda Vai estar não, já está para vocês, tá? Sony revela esse bundle do PS5 Call of Duty Modern Warfare 2 Sem nenhum tipo de grande anúncio Recentemente a Sony oficialmente está trabalhando nesse bundle Está acompanhado com a cópia do Call of Duty Modern Warfare 2 De acordo com as informações Esse bundle será lançado junto com o jogo Dia 28 de outubro, dia do lançamento E acompanha um voucher digital do game Basicamente, deixando claro para vocês Infelizmente, nesse bundle do PlayStation 5 Não vai vir um jogo físico, galera Vai vir um código Vai vir um código para você resgatar o jogo na sua conta e tal Não vai ser a mídia física, tá? Então vai ser um código mesmo Acho que era o CD, cara O físico mesmo O Blu-ray Mas não vai ser não Vai ser o código mesmo Mas enfim Para quem vai comprar o jogo aí Quer dizer, o videogame O PS5 entrar na nova geração no dia Que o jogo lançar Achar o bando, por exemplo Cara É uma boa, né? Porque o preço fica bacana Compensa E para estar fechando o vídeo, galera Avisando vocês das promoções de jogos Lá no meu site Primeiro o link aqui embaixo na descrição Abrir o link Vai dar de cara com a categoria Com mais de 70 jogos e assinatura São 4 páginas de jogos Todos esses jogos Vocês podem pausar Para ver com calma Com esses novos adicionados aí Tem FIFA Tem jogo de terror Tem Marvel Battlefields Barato Lego The Last of Us Crash, né? Vocês podem ir pausando Para ver com esses valores Todos esses games E jogos a partir de 50 conto Viu, galera? Tem mais esses também, tá? Call of Duty Todos os últimos CODs Red Dead Resident Evil Alienware Crash, né? Como eu falei GTA Mafia Spider-Man E mais esses jogos São os recém lançados E a pré-venda Do Call of Duty Modern Warfare 2 Né? Por 220 E os outros jogos também Tá, galera? Primeiro o link aqui embaixo Na descrição Mostrando para vocês Que é essa categoria aqui, ó Essa categoria aqui Vocês podem ir passando As páginas ali Fechando pelo site Só para explicar para vocês Porque pelo site tem opção Pix, boleta, tem 12 e cartão Você tem que ter um cadastro Com seus dados Adiciona o jogo Assinatura Lembrando que a Gameflix Está na última página Página 4 lá Você finaliza a compra Aqui, ó Quando tiver no meu card Vocês tem que colocar no cupom Esse cupom, meus amigos MiriDigital Junto Maior que o sem acento Igual tá Aplica Daí você não vai pagar frete, tá? Finaliza Com o método de pagamento Tem todos Dano efetuado Você vai receber no seu e-mail cadastrado Ou no WhatsApp cadastrado Se quiser tirar dúvidas Só chamar nesse número aqui, ó Tá cortando com a minha tela aqui Mas tá aqui o número E apertando nesse ícone do WhatsApp Inicia essa conversa lá, beleza? O vídeo foi esse então, galera Valeu a todos que assistiram Comenta E até o próximo vídeo Falou e fui!